Oi. Por fim, hoje eu tive coragem de vir aqui e falar um pouco de tudo que tá dentro de mim. Eu sempre passei por um sufoco tão grande sozinha e eu tô cansada disso. Pra começar, eu fui fruto de um estupro, sabe? Minha mãe, ela nunca gostou de mim. Ela nunca me teve como filha. Ela nunca cuidou de mim, ela nunca me amou, ela nunca me quis. E a minha irmã, ela sempre tá do meu lado. E ela sempre brigou com a minha mãe, pedindo pra minha mãe pra minha mãe não me maltratar tanto. E minha mãe sempre jogou na minha cara que eu fui uma audição, que eu sou uma coisa ruim. E com 13 anos de idade, ela mandou eu morar na casa de uma tia, em outro estado. E eu fui. E lá na casa dessa tia, com 13 anos, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, sabe? E eu fui e me envolvi com uma pessoa, com um homem. Ele era bem mais velho do que eu. Mas ele me deu uma coisa que eu nunca tinha recebido na minha casa. Atenção, amor, carinho. Ele era uma pessoa que me levava pra sair, que me fazia sorrir, que me mostrava as minhas qualidades. E quando a gente não consegue ter isso de mãe, de ninguém, não ter pai, a gente se sente muito bem quando encontra uma pessoa assim, né? Pois bem. A gente teve um filho, quando eu fiz 15 anos. E com 17 anos de idade, quando eu tinha 17 anos, minha filha já tava com 2. Mas, ele morreu. Porque, sim, ele mexia com tráfico. Ele mexia com coisas muito barra pesada. E eu sabia de tudo isso. Mas, mas eu tinha de tudo também. Eu era tratada como uma princesa, uma rainha. E quando eu não tinha ninguém, eu tinha ele. Então, se ele não tivesse ninguém, ele também tinha a mim. Pois bem, quem matou ele foi o irmão dele. Por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. E ele me ligou. E mandou eu voltar pro meu estado. Porque ele ia vir atrás de mim e ele ia me matar. E eu fui e liguei pra minha mãe, né? Que nunca gostou de mim. E eu entreguei a minha neném. E eu peguei e falei pra ela, pra ela cuidar e pra ela ficar com a minha filha pra mim. Que eu tinha que fugir. Que eu tinha que ir embora. E que eu voltaria pra buscar a minha filha logo, logo. E eu fui. Só que eles me pegaram. E eles me levaram no lugar onde tinha um monte de gente. E eles mexeram comigo e abusaram de mim e me bateram. E eles, não sei por que não me mataram, mas eles não me mataram. Eles me deixaram viva. E eu fiquei toda acabada. Só que quando eu fui melhorando, eles foram, tipo, cuidando de mim. E eu fiquei dentro de uma fazenda. Onde tinha um monte deles, sabe? Um monte. E ali eu virei a empregada de todo mundo. Eu cozinhava. Eu fazia... Eu tinha que dormir com os caras. Eu vivia uma vida muito sofrida naquela fazenda, sabe? E eu tinha que fazer de tudo. Eu não aguentava mais a minha vida. E uma vez, eles pegaram um homem e eles trancaram esse homem. E nesse dia, eles estavam muito felizes. Porque eles tinham conseguido alguma coisa que eu não sei. E eles beberam muito, muito, muito mesmo. Estava todo mundo muito chapado. E eu fui. E como eu fui levar comida para o rapaz, eu falei para ele que eu ia soltar ele, que ele tinha que fugir. E eu e ele tivemos uma química porque ele sabia também que eu estava ali sofrendo. Que eu estava ali chorando. E ele quis me ajudar, sabe? Do mesmo jeito que eu quis ajudar ele. E eu soltei ele. E a gente fugiu. E a gente conseguiu. A gente correu. 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 A gente correu muito, 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 muito com medo de vir atrás da gente uma coisa terrível. Parecendo coisa de filme. Foi a coisa mais bizarra da vida, assim, sabe? E a gente foi, correu, correu, a gente não parou. E aí quando a gente não estava mais aguentando, a gente se enfiou debaixo de um monte de toco. Gente, sério, foi o filme. E a gente conseguiu descansar. E no outro dia a gente continuou indo. A gente conseguiu ir para um ponto de ônibus. E aí quando a gente chegou lá, ele viu. Porque eu estava, assim, toda bagunçada, toda suja. Ele também. E a gente pediu ajuda. E o cara do ônibus ficou sentido também. Ele também quis ajudar a gente. E aí ele levou a gente lá para o ponto. E a gente conseguiu ir para a casa dele. E quando a gente chegou na casa dele, ele era muito rico. Muito, muito rico mesmo. E a família dele estava louca. E estava todo mundo atrás. E estava todo mundo muito doido por tudo isso. E eu fiquei muito feliz. Só que eu precisava de encontrar minha filha, né? E a família estava dando uma recompensa. Muito dinheiro. E eles quiseram me dar um pouco de dinheiro. Para poder... Para poder voltar para a minha cidade. Para poder ajudar. Porque fui eu que libertei, né? O filho deles. E eles me deram dinheiro. Eles me deram 100 mil reais. E parece que é muito, né? Mas, gente, eles têm muito dinheiro. Eu acho que isso para eles não foi nada. Porque eles estavam oferecendo. Eram 300 mil para quem encontrasse ele. Mas, enfim. Eu acho que eu não aceitei. Porque ele também imaginou, sabe? Eu também... Eu aceitei o dinheiro porque eu queria sair daquela vida que eu estava, né? Mas eu não queria nem aceitar. Porque eu também fugi com ele. Entendeu? Enfim. Eu fui e liguei para minha mãe. E falei para minha mãe. Mãe, eu estou te mandando 100 mil reais. Na verdade, eu mandei 70. Falei, eu vou te mandar 70 mil reais. Você sai daí. Você viaja. Pega a minha filha. Porque eles vão atrás de você. Porque eu consegui fugir. Eu ainda libertei. Uma pessoa então foge. Vai embora. Pega esse dinheiro. E viaja com a criança. E eu fui. Desliguei o telefone. Eu fui. Fui fazer as minhas coisas. Quando passou uma semana. Eu liguei no celular da minha mãe. E foi a minha irmã que atendeu. E naquele momento. Ela falou. Ela começou a falar que onde eu estava. Que ela estava desesperada. Estava todo mundo atrás de mim. O que eu estava fazendo da vida. E que tinha... Tinha me pular na casa da minha mãe. O irmão. O irmão dele também. Sabe? Do pai da minha filha. Tio dela. E... E começaram a falar que abusaram sexualmente da minha mãe de novo. E que bateram nela. E que ela estava com problema na coluna. E que tinham... Que tinham levado a minha filha. E levaram ela, sabe? Foram embora com ela. E depois eu fiz. Sabendo que o corpo dela foi encontrado. Enfim. E minha mãe não foi. E ela não atendeu o meu pedido. Ela não viajou. Ela não saiu dali. Ela continuou ali. Sabe? E hoje o que resta é dor, sofrimentos, traumas e um vazio inexplicável de não saber se a culpa realmente foi minha. Se a culpa da minha mãe ter me dado para os outros, eu não sei de verdade como eu olho para mim e como julgar a minha história. Eu só sei que eu quero, sei lá, eu queria muito poder mudar o meu rosto para poder nunca ser encontrada por esses homens. Porque eu vivo uma fuga eterna. E eu nunca vou ter paz. E por mais que as vezes a gente se encontre sem saída, que a gente veja, não, é a única pessoa que me deu amor. Se a pessoa mexe com isso, sabe? Sempre vai dar. Ou cadeia, ou caixão. Gente, eu sei que essa história parece que é mentira, que era inventada. Mas não é. Não é mentira, não é inventada. Ela é casal mesmo. E acontece. Parece filme, mas tem muitas pessoas que passam por isso. Eu mesma conheço pessoas que passaram por muita coisa na vida e também perderam filhos. E é isso. A única coisa que eu consigo mesmo dizer é que, infelizmente, quando é fruto de um abuso, é fruto de um estupro, né? É muito complicado você conseguir transmitir amor para essa criança. Então, não é que eu seja a favor do aborto, mas se a pessoa não consegue lidar com esse sentimento, talvez tivesse sido menos doloroso para essa mulher. Mas também, se ela quis ter essa criança, então que desse amor, que desse atenção, que cuidasse, né? Porque ela não rejeitou a criança na barriga, mas ela rejeitou a criança assim que nasceu. Ela deu a criança para os outros, né? Então é muito triste, porque ela era uma criança. Ela não tinha escolha, sabe? Ela não sabia o que fazer da vida. Ela não teve apoio, ela não teve amor, ela não teve apego. Então, como que a gente vai julgar que ela fez errado, que a culpa é dela, que ela se meteu, né? Ela não teve instrução nenhuma na vida. Muito pelo contrário, ela foi rejeitada a vida inteira. E o único momento que ela encontrou amor foi de uma pessoa que colocou a cabeça dela numa forca. E também, dizer que muitas das vezes, por mais que a gente encontre esse amor numa pessoa que mexe com coisas tão perigosas, a gente tem que ter cuidado, porque é igual o final da história fala. Infelizmente, esse caminho é cadeia ou ele é caixão. É muito difícil você conseguir sair de tudo isso. Graças a Deus essa mulher está viva, sabe? Graças a Deus ela ainda está conseguindo se virar e fugir de tudo isso. Mas, infelizmente, a vida dela é uma fuga, né? E parece que ela nunca vai conseguir ser feliz. Mas eu desejo do fundo do coração que Deus restaure o coração dela e que ela consiga de verdade se sobressair em qualquer lugar que ela estiver, sabe? Que ela consiga se transformar, que ela consiga... Que, na verdade, esses bandidos não conseguem encontrar ela nunca e que ela consiga ser feliz. É isso. Manda sua história também. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.